Oi, Fumazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Tomara que vocês estejam também. Fico super feliz de saber que vocês estão bem. E hoje, eu vim aqui pra... Ai, eu tô com uma pingarreira que vocês não imaginam. Tô que nem frango que bebeu pinga, querida. Tudo hora, céu. Hoje eu vim aqui pra nós abrir as coisas da caixa postal, fuma do céu. Tem um monte de caixa que vocês mandaram aqui. Obrigado pelos presentes que vocês mandam. Mas vocês sabem que eu fico louco de feliz, né? Pelo carinho dos seis. E fico mais feliz ainda de saber que tem bastante gente me assistindo aqui. Esse é o melhor presente que eu posso ganhar. Cada dia que vocês vêm aqui assistir eu, é como se vocês trouxessem um presente pra mim. Aliás, quem trouxe o presente não custa se inscrever, né? Se inscrever é como se colocasse um laço no presente, querida. Então se inscreva. Não assista esse vídeo de clandestino. Jaguarada. Quem já tá escrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Que o YouTube vai mandar mais vídeo pra vocês, fuma. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fuma do céu. Primeiro de tudo, essa daqui, fuma, ó. Na caixa tá escrito frágil. Frágil é minha dignidade, querida. Vamos ver quem que mandou. É da Ivone, de Foz do Iguaçu, Paraná. Gente, Foz do Iguaçu não é onde que tem aquele... Aquelas cachoeiras, aquelas coisas? Tipo lá onde que o pica-pau descia as cataratas num barril? Não é isso que tem lá? Um dia eu tenho que ir lá visitar. Beber um copo d'água de Foz do Iguaçu. Calma aí que tá abrindo, Ivone, do céu. Vou abrir a caixa que contém produtos, Ivone. Ai, que chique. Não é assim que nós vendemos, Ivone. Peraí, tá abrindo, tá abrindo, fuma. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Senhor Glorioso, peraí. Primeiro uma cartinha, fuma, uma cartinha cor-de-rosa, bonitinha. Foz do Iguaçu, 16 de setembro de 2021. Fuma, meu querido, você é um amor de pessoa, me encanta cada vez mais com sua simplicidade e humildade. Parabéns pelo um milhão de inscritos, merece muito mais. Ai, gente, obrigado, viu? Beijo do coração, sua fã, Ivone Matos. Vamos ver o que a Ivone mandou aqui, gente. Ela mandou esse daqui pra mãe. Ai, que curioso que eu tô. Vocês mandam assim no pacote que não dá pra ver, eu fico louco de curioso. Hum, vasinho de corte, lindo. Ai, bonitinho, mãe. Vasco de perto, vai ver. Olha lá, belezinha. Olha a flor preta pulando aí do lado da senhora. Você tá abençoe, Ivone, adorei de coração, adoro flor. Daí ela mandou esse daqui, fubá, deixa eu ver o que que é esse daqui. Vou abrir o lacinho. Ai, que delícia puxar o laço. Nossa, que pacote bonito no tecido. Uma vez eu trabalhava numa fábrica de tecido lá em Sorocaba. Daí eu falei perto do dono da fábrica, eu vou pegar aquele pano e vou trazer pra cá. Ele olhou pra mim e falou assim, pano é o que você passa no chão, querido. Aqui na fábrica a gente faz tecido. Ai, que vergonha. Nunca mais vou esquecer, tô traumatizado. Deixa eu ver o que que é. Ai, uma cadeca, fubá. Vamos ver aqui. Ai, que chique. Olha, fubá do céu. Uma caneca que tem o desenho da Torre de Paris aqui. Gente, olha que caneca finíssima. Pra beber um chá aqui, ninguém diz. Ou beber pinga, né? Depende do humor da gente e como que tá a vida. Tem hora que a gente tá com vontade de beber água que o passarinho não bebe. Não, mentira. Verdade. Ela mandou aqui, fubá, esses mirabéis. Ai, que chique, mirabéis. Esse aqui é sabor de chocolate com confeito. E esse aqui é sabor de avelã. Avelã é a prima do chocolate, né? Ela mandou esse negocinho aqui, cookies, que é gotas de chocolate. Ai, que chique. Enquanto for gota de chocolate, tá bom, né? O duro se for gota de lágrima. Mas se for lágrima, que seja da inimiga, né, querida? Vamos ver aqui. Mandou um brownie sabor de chocolate. Molhadinho por dentro e casquinha por fora. O que que é isso? É bolo? Brownie é bolo, né, gente? Aquele bolo dos Estados Unidos, não é? Bom, não sei. Depois eu tento fazer aqui. Mandou essa trufa... É uma bala ou é uma trufa? É uma bala sabor de trufa. Essa é molinha, não é igual aquela bala soft, que grudava na garganta, a gente olhava pra cima e vinha Jesus. O nome daquela bala não devia ser soft. O nome da bala não devia estar escrito assim, vá com Deus. Mandou esse amendoim japonês. Gente, que delícia. Eu gosto disso aqui com uma cervejinha, querida. Vai que vai. Mandou um leite condenado. E um creme de leite. Leite condensado, né, gente? Pra fazer as receitas aqui do canal, pra retocar a cinturinha do seis. Mandou um doce de leite também, pra ajudar a retocar mais a cintura. Gente, eu vou ficar roliço desse jeito. Mandou esse salgadinho aqui, sabor de queijo provolone. Mandou esse negócio recheado, sabor de brigadeiro. Gente, esse dia eu peguei esse aqui de goiaba, que vocês mandaram pra mim pra comer um. A hora que eu vi, eu tava só com o pacote na mão. Eu lumentei, eu comi, gente. Eu sou muito lubriguento demais. E mandou esse chocolate rusher de ovo maltine. O que será que é um ovo maltine? Eu sei que é aquelas bolinhas de comer, mas o que será que é? Eu tenho que tirar a saber isso. Ivone, um beijo do seu coração, minha querida. Obrigado por estar aqui comigo, viu? Obrigado por me assistir. Obrigado pelos presentes. O próximo, Fubá, esse daqui, ele é da Benedita de São Paulo. São Paulo, Fubá. Vamos ver o que a Benedita mandou aqui. Pera lá. Pera aí, Fubá. Tá abrindo, tá abrindo. Vamos pegar a cartinha pra nós ver. Ao querido Fubá com muito amor. São Paulo, 20 de setembro de 2020. Querido Fubá, que alegria falar com você hoje. O dia está parecido com você. Alegre, bonito e um lindo céu barulhento como você em nossos dias. Barulhento não, brilhando. Ai, barulhento. Nem faço barulho, querida. Eu sou que nem um gato pisando fofo. De medo a turma me ver e me cobrar, né? Me chamo Benedita e sou sua fã. Moro em São Paulo, mas sou de Juazeiro do Norte. E eu vou com esse anjo de Juazeiro do Norte. Ai, gente do céu. Por favor, Silvio Santos. Eu vou pra Juazeiro um dia. Manda um beijo pra minha amiga Eliane. Foi ela que me apresentou você. Um beijo, Eliane. Vamos ver o que a Benedita mandou aqui. Ó, esse daqui é da Pantera. Eliane da Fátima. Vamos ver o que que veio aqui. Ai, meu Deus. A Pantera tá parecendo cadela de madame, né? A última cadela do canil. Ai, que chique. Fubá, nunca tinha visto desse. Um ossinho com a trouxinha em volta. Olha lá, ó. Parece o ossinho da Xuxa. Chacoalha muito, canta até hilarie. Não, mentira. Mas eu vou dar pra Pantera. Mandaram também, Fubá do céu. Ó, isso daqui. Um tacho do Mazaroff. Ó, e quem tem esse tacho aqui, querido? Eu tenho o melhor tacho do mundo. Gente, eu vou virar o embaixador dos tachos, né? Quando a turma falar assim, Ai, tá vendo fulano? A vida foi pro tacho. Eu não vou lembrar de mim. Ai, senhor. Mentira, eu tenho que lembrar de mim com coisa boa, Fubá do céu. Por exemplo, um tacho finíssimo desse aqui, ó, que chique. Adorei. E esse aqui é pra mãe, gente. Você sabe o que eles mandaram? É da Eliane e da Fátima também. Ai, bó, ela não deixa. Espere, espere, espere. Já brinco com você. Espere aí. Que chique. Ai, parecido sair de bolsa, mãe. Vamos ver com a bolsa. Ai. Eliane, Fátima e Benedita. Deus te abençoe. Gostei demais. Adorei a bolsa, tá bom? Deus te abençoe. Benedita, Eliane e Fátima. Um beijo no coração dos seis. Muito obrigado pelos presentes. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui comigo, viu? Um dia eu vou pra Juazeiro, querido. Eu vou levar vocês juntos. Próximo, Fubá, esse daqui, ele é do Donizete de Amparo, São Paulo. Gente, eu não faço ideia do que fica Amparo. Mas vamos abrir aqui. Ai, senhor, curiosidade que eu tô. Calma lá. Tá abrindo, Fubá. Tá abrindo. Vamos abrir a porta da esperança. Nossa, tem um monte de as coisas aqui, Fubá. Deixa eu colocar pro lado. Esse daqui veio pra Pantera. Vamos abrir aqui pra nós ver. A Pantera tá numa situação, gente, de tão jaguara que tá, que não pode mais chegar com sacolinha na casa da mãe. Chegou com sacolinha, ela já dá bota. Ela pensa que é presente pra ela. Vamos ver o que que vem aqui. Ai, que chique. Um potinho pra ela comer as coisas. Oi, Fubá. E vem escrito ainda aqui, ó. Pantera. Tá vendo? A mãe vai colocar leite aqui pra ela beber. Porque a boneca agora, toda vez que a mãe chega na casa, ela fica esperando isso que pra tomar um golinho de leite gelado, a boneca. Só que ela tava tomando um potinho de margarina. Agora eu vou falar pra mãe dar o leite aqui de ação. E aqui tem uma cartinha. Vamos ler a cartinha. Gente, lógico que eu gosto de tudo que vocês mandam pra mim. Sempre que vou para São José de Boa Vista e vencer lá o Brás, no Paraná, passo aí perto da sua casa. O dia que eu for, eu vou passar aí a te conhecer e tomar um café. Ai, que chique. Vamos ver aqui o que que mandou. Ó, esse aqui pra mim, Fubá. Vamos ver o que que é. Ai, meu Deus. Ai, que chique, Fubá. Ó, e que caneca chique, escrito Fubá Online, cheio de estrela. Nossa, mas vocês tão mimando muito eu desse jeito. Imagina só bebendo um cafezinho ali na janela, cuidando da vida de quem passa na rua. Vamos ver esse daqui, ó. O outro presente. Nossa, tá bem embalado esse daqui, né? Ai, essa daqui, outro modelo, Fubá. Ai, que chique, pra fazer um casal com essa daqui, ó. Imagina, você aceita um café ou não visita? Qual a espécie de caneca a senhora quer? Essa aqui é boa pra fazer pudim de caneca, né? Desinforma que é uma beleza. Você vira assim, já vai desembocando tudo. Esse daqui é pra tia Elza. Esses dois aqui são da mãe. O que você quer, Fubá? O que você quer? Um presente? Ó, bom dia, Eva. Onde eu mostro? A dona Eva. Ai, bonitinho, mãe. Olha lá. Mãe. Bosta aqui de frente aqui, mãe. Ai, bonitinho. Deus te abençoe, Dona Iseta. Adorei de coração. Me toma chazinho. O que você quer? O que você tá querendo? Olha lá, mãe. Ela quer um presente. Peraí, esse é da Pantera. É? É. Pantera. Peraí, já vai. Olha lá. Pera, Pantera. E aí, Pantera. Tá. Pronto. Já foi brincar, já. Olha lá, foi pra fora brincar. E esse aqui é pra Pantera também, ó. Pra Pantera? Aham. Só dá leite pra ela. Ué, sumiu. Pantera. Venha. Pantera. Ué, será que ela foi esconder o presente? Tá brincando? Olha, mãe, ela arredica as coisas pra gente. Olha, mãe, não quer deixar nem perto da gente. Tô, vem aqui. Deixa eu pegar. Olha, avança na agência. Deixa eu pegar. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Esse é o vídeo de hoje. Fiquei louco de feliz com os presentes. Lembre que o meu maior presente é você estar aqui junto comigo, viu? Fiquei louco de feliz mesmo. E amanhã eu volto com outro vídeo pra vocês de fazer pular pra cima o fubá. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Aqui do lado tem mais dois se você quiser assistir. Dê uma fuçada, como quem não quer nada. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Que eu fico louco de feliz em saber que vocês estão sorrindo aí. Tchau. Até o próximo vídeo.